Música 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 O seu monte está tão lindo A senhora está sorrindo Minha senhora menina Dos cadeiros do meu lado Minha senhora morada Minha senhora morada Minha senhora menina Dos cadeiros do meu lado Minha senhora morada Minha senhora morada Minha senhora menina Dos cadeiros do meu lado Minha senhora morada 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 E assim é o meu terreno